E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pils Fuse, é a versão Freeway O capacete da Pils, aberto Ele vai aí na maioria dos baús Esse grafismo dele é bem diferenciado O capacete tem ranhuras aqui pra fazer menos barulho Uma entrada de ar na cabeça Viseira 2mm, a viseira dele vai até o queixo O fecho é micrométrico Fácil de tirar e colocar a viseira Forração dele é toda removível Leve, compacto Ideal pra quem usa no dia a dia O preço excelente Eu vou deixar o link pra comprar na descrição do vídeo E qualquer dúvida pode vir direto na loja Nossa loja fica na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Valeu? Tchau, tchau!